Hey, sejam bem-vindos a The World Ends of Steel, faltam 5 dias O que foi? Ah, o cruzamento! Ah, mas nós não estávamos lá no EIS, agora há pouco, ou! Por que nós voltamos pra cá? Ah, qual é a cara? Vamos voltar pra lá rápido! Espera! Espera pelo que, Neku? Nós sabemos onde ela está! Nós sabemos onde ela estava, mas não podemos encontrá-la mais É, nós procuramos bastante, mas não temos nenhuma prova de que ela ainda está lá Você ouviu ela rindo de nós? É possível que aquilo tenha sido só armado Vamos checar outros lugares hoje, nós temos a chave do 777, não é? É isso Só temos que usá-la em algum lugar Tá legal, tudo bem Mas esse é o terceiro dia, cara! Eu não tenho mais muito tempo! Ai, que droga! Tô ferrado! O que não poderia ser mais fácil dessa vez? Bem, olha só! Oh, quem é? Só pela risada já deu pra eu saber Ah, tenta se acalmar um pouco, sangue novo Ou eu deveria chamá-lo de sangue estragado O que você quer, Rosinha? Ah, deixa a cor do meu cabelo fora disso Eu não tava falando cabelo, eu... Tava falando, Baton! Ah, você veio aqui pra nos derrotar? Ah! Ah! Ah, cara de mal! Se for, então, manda ver! Nós estamos com pressa aqui! Ah, é? Uh-oh! O que ela foi fazer? Hã? Vocês não querem isso? Ah! Ué! Esse era o pino do... Como que ela conseguiu? Eu tava com a GM! Esse pino! A GM deu ele para mim! Ela me fez a GM substituta por um dia! Oh! Me devolve esse pino! Calma lá, esse aqui é o seu passe de entrada! What? Você não pode ter ele de volta, a não ser que você vença o jogo! Ah! Droga, ela tem razão! Ah! Droga! Mas e quanto a nós temos um bônus round aqui? Se vocês conseguirem completar a missão, eu te dou o pino de volta! Oh! Tá falando sério? Tipo, é claro que sim! Eu sou substituindo a GM, então... Eu é crescido! E é claro que você não vai tentar nos enganar, não é? O quê? Ah, qual é? Vocês acham que eu faria isso? Tá legal! Ah! Eu iria destruir o pino, então! Oh! Não! Ah! Então você acredita em mim agora! Então, essa é a sua missão! Vocês vão jogar Reaper Sports 4! Atchã! O que? Ele espirrou mesmo! Lave a mão! Por favor! O que ela quis dizer com isso? Vocês têm 60 minutos! Fale! Bem, eu não sou uma oficial no posto, então eu não posso apagar vocês! Então, por que nós iríamos te ouvir? Eu não posso apagar vocês, mas eu posso apagar esse pino! Hora sua! Ah! Para! Vai! Supera! Agora! Preparar, apontar e vai! Droga! Volta aqui, ô Rosinha! Ei! Isso pode ser uma sorte pra nós! Seria horrível ir atrás da verdadeira GM! É! Acho que tem razão! Não precisaremos ir atrás da mulher de ferro lá, se a gente conseguir o pino de volta! Então vamos atrás daquela Rosinha lá e completar a missão! Eu tô com um mau pressentimento, Beats! Mas tudo bem! Ei! Então! Qual é o objetivo da missão de hoje, afinal? Hã? Ô, você não tava ouvindo? Ah, você meio que espirrou na hora, então... Não, eu não pude! Você deu um espirro mais alto que um elefante! Cara! Olha só! A missão de hoje é... Ah, não! Você não sabe! Ah, eu sei, Foss! Me dê um segundo! Reaper Sport 4, não é? Sport! Ah, é, Sport, ah... Ei, o Reaper Sport 1 é uma roleta russa! O Reaper Sport 2 é pique-esconde! Então o Reaper Sport 3 deve ser, ah... O que eu deveria fazer? Hã? Ah! Talvez seja a hora de largar o Reaper Creeper! Ah, é isso! É o Reaper Creeper! Esse é o Reaper Sport 4! Ah... Você acabou de inventar isso? Não, não! Eu era o Reaper, cara! Tá tranquilo! Relaxa! Ok, então... Como que esse Reaper Sport 4... Reaper Creeper funciona? Bem, você tem que agir como um Reaper! Então... Fazer as pessoas... É... Creeper as pessoas! Não tem um termo bom pra isso em português! Tem certeza? Ei, eu era um Reaper, cara! Tá tranquilo, relaxa! Tá legal, Fones! Vamos encontrar alguém pra fazer um Creep! Enquanto aquele cara que acabou de passar... Creep é tipo aquilo que a gente... Literalmente é aquilo que a gente fez! O Reaper Creeper! Com esse mesmo cara com aquele tabuleiro lá estúpido! Vamos fazer com ele de novo, vai! Aqui... Pra cá... O portão! O portão! Ai, meu Deus! Essa é uma resposta mais clara do que o dia! Nenhuma resposta é melhor no Reaper Creeper! Quanto é esse Reaper Creeper... Eu tenho que te perguntar uma coisa, Beats! O que foi, cara? Essa é realmente a missão de hoje! Ei! Eu já disse! Eu acho que você não se lembra! Eu me lembro, sim! Como eu disse! Reaper Sports for... Sports! Eu não me lembro de muita coisa! Dois dias não é muita coisa, sim! Olha, da próxima vez apenas seja sincero de cara! Nós não vamos conseguir trabalhar nessa missão apenas tentando acertar ela no escuro! Por que eu tenho que ser assim? Eu nunca vou mudar! Sabe, Rem? Ela costumava dizer a mesma coisa! Tipo, centenas de vezes, cara! Beats, eu... Não acho que aquela garota de cabelo rosa é confiável! O que ela disse não faz sentido! Ela quer... Apimentar as coisas pra gente, entendeu? Não vai na dela! Nós não temos tempo pra isso! Pra botar sal nas coisas! Nós não temos tempo nem pra botar pimenta! Vamos devagar! Não tem como com o Beats! Eu tô falando, Beats! Precisamos encontrar o morcego dourado! Ele não tem tempo pra morcegos! Não temos tempo pra errar nada também! A pressa faz... Faz a gente perder tempo! Hein? Eu não vou conseguir aceitar que ela tinha a voz de menina! Ela sempre dizia alguma coisa assim! E ela sabia... Como pensar adiante! Ou... Adiantado! Vocês entenderam? Mas eu... Eu nunca aprendo... Eu nunca aprendo... Ah, Beats! Ainda hoje, eu... Ainda precisaria muito dela! Sei que eu tô pensando demais nessa coisa! Eu sei bem disso, cara! Mas eu fico maluco... Se eu não encontro a resposta pra alguma coisa! Que grande irmão eu sou! Irmão? Espera! Você é o irmão da Rym? Quê? Eu não disse isso antes? Não! É, nós somos a mesma família! Agora o esqueleto, o crânio, a caveira, sei lá... Tá explicada! What the fuck? Eu não fazia ideia! Nós viemos juntos para a Yuji! Nos aliamos! E então eu... 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 Ei! Você não fez nada! É como se... Eu tivesse matado ela, cara! Você não sabe de metade da história! Beats! Por que eu tenho que ser tão estúpido? Eu achava que eu poderia trazer a Rym de volta se me tornasse um Reaper! E acabou não dando muito certo, não é? O da Rym foi apagado... O Haneke Omas... Pegou a alma dela... Pegou a alma dela... E a colocou em um pin! Eu fiz um pacto com aquele pin e continuei vivo, mas... Eu odiava... Sentir que eu estava prendendo ela! E antes que eu percebesse... Eu estava na porta do Reaper, perguntando como usar o pin... Então... Foi por isso que você não... Deixou de ser um Reaper... Mas... Mas espera! Significa que... Aquele ruído que estava no meu ombro... Era a Rym... Seu ruído que... Eu chamei... Eu chamei... De dentro do Pina... Uou! Eu estava atrás de um jeito de trazê-la de volta ao normal... Eu não vou mentir, já estava na cara que era ela, né? Mas eu não encontrei nada, mano... Mas eu... Pensei que se eu virasse o Composer e governasse Shibuya... Sabe? Daria para eu poder trazê-la de volta... Quem quer que assumisse o controle como Composer... Conseguiria isso... É assim que funciona... Uhum... Quando eu estiver em cargo daquele Shibuya... Eu posso trazer a Rym de volta... Eu devo a ela! Uma segunda chance, cara! Se eu sei só... Nossa, que fones... Eu só vou dizer uma vez... O que que é? Me ajude! Você precisa me ajudar a salvá-la! Ah! Eu não sou muito esperto... Eu... Só consigo... Bater nas coisas que entram na minha frente... Mas isso não é o bastante para salvar a Rym... Eu preciso de ajuda! Eu preciso... Eu preciso da sua ajuda... Seu imbecil... O que? Não seja estupro... Ela é minha amiga também... E você age como se fosse um empecilho eu salvá-la... Além disso, eu também só estou... Batendo em tudo que aparece na minha frente... Mesmo se eu derrotar a GM e sobreviver... Eles vão encontrar algum jeito... Algum jeito! Provavelmente por eu ter feito um pacto com você de novo... Mas eles não vão me dar outra chance... Tem também a chamada de emergência que eles fizeram... Vamos encarar... Eles querem que eu... Suma do mapa... Se eu e a Shiki... Voltarmos para... A RG... Não se preocupe, cara... Eu trarei vocês de volta à vida... Assim que eu me tornar um... Composer... Tá legal... Ei... Valeu, Fonz... É... Não é nada... É como o Sr. H disse... Confie no seu parceiro... É verdade... Então... Qual é a missão de verdade de hoje? Eu acho que ele ainda não sabe... Bem, primeiro... Vamos encontrar aquela rosinha... Legal... Cara... Tava meio na cara que era a Rin, né... Aquele ruído... Eu não quis comentar... Para poupar vocês do spoiler... Mas... Tava meio na cara já... Por que ele iria se portar com um morcego estupro? Qual é desses perdedores? Que... Oi... Esse é o... Ah, é ela... Ah, vocês não querem vencer, afinal... Eu vou destruir esse pin! Eu juro... Se vocês derem um passo a mais na direção errada... Digo... Por que que adianta eu... Estar correndo de vocês... Nesse pique-pega... Se vocês não vão atrás de mim? Hã? Pique-pega? Ah, não... Espera, então... Esse era o Reaper Sport 4! É pique-pega, seu idiota! Eles não te ensinaram nada! Esse é o básico dos básicos! Ai, meu Deus! Mas que... Reaper especial foi você, hein? Peguei! Hã? Tá com você! Como é que é? Ai, meu Deus! Você viu o quão estúpida ela era? Ela só foi na nossa direção e... Eu sou muito imbecinho, cara... Ela só não contou... E... Você me chamou de estúpida? Ei, você é estúpida! Eu nunca vi alguém ser tão ruim assim porque pega antes! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Você não tem o direito de me chamar de estúpida! Ei, nós terminamos a sua missão, Rosinha! Agora passa pra cá, Opin! Eu... Eu tenho outra missão pra vocês! Derrotem o Reaper que tá puto da vida! Uh-oh! Aí vem ela! Eu tenho que vencer esse jogo! Eu não ligo! Agora venham com todos os seus fidelhos! Ai, meu Deus! Vamos lutar contra a Jessie! Ou... Eu esqueci o nome dela! O Zuki! Vai ser tranquilo! Eu... Eu sou muito fo... Vai ser tranquilo! A não ser que ela seja tão rápida quanto o... O Minamoto! Não vai ter nenhum problema! Ela não dá dano nenhum! Eu tô muito fo... Que isso? Meu Deus, que isso? Meu Deus do céu! Ela dá dano zero! Tá, não zero, né? Mas ela tá muito fraca! Não tem como! Vamos lá, Beast! Vamos arrasar ela! Beast com a cara dela! Entenderam? Piadas, trocadilhos! Vamos lá! Eu acho muito engraçado que eu comando o bicho! Tipo... Vai lá! É tipo um Pokémon, ele! Vamos lá! Vou te ajudar, Beast! Ela já tá com metade da barra de... Shield! Eu considero esse amarelo um shield! Eu não sei porquê, mas... É que tem mais resistência à vida! Então, ó... Ela já tá na pior das... Das vidas, cara! Se ela já perdeu tudo isso de vida em tão pouco tempo... Só com um shield! Imagina quando eu tirar o shield dela! Uh oh! Ok! Agora eu tô tomando um pouquinho de dano! Não seria muito inteligente... Continuar tomando esse dano assim de graça! Mas eu acho que ainda não preciso me curar! Eu tô de boa aqui! Vamos lá! Ela tá quase caindo! Um quarto de HP... Um quinto de HP agora na barra amarela! E minha filha! Essa foi a missão mais fácil que eu já tive até agora contra um Reaper! Eu vou te contar! Toma só mais um pouquinho de dano e... Eu acho que já tá na hora, Beats! Vamos acabar com ela! Com o nosso 200% do Sink! Legal! Vamos lá! Só tem que fazer isso bonito! Ah... Meu Deus do céu! Eu tenho que ser rápido aqui com os olhos! Ah... Aqui! E... Aqui! E... Aqui! Ai, droga! Isso é muito prazeroso esse jogo, mas... Ai, meu Deus! Mas precisa de uma sortezinha legal, sabe? Ai, meu Deus! Não! Nossa! Eu perdi muito tempo ali! Eu conseguiria fazer algo bem melhor! Eu acho que ele chegava a 5, cara! Que droga! Mas, velho! Derrotamos ela de qualquer jeito! Só queria chegar a 5 por estilo! E essa foi moleza! Valeu pelo pino, Zuki! Ou Jesse! Ou seja ela como queira ser chamada! Foi fácil! Rank! Ah! 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 Tá legal! E aí? Você pode passar o pino agora? Olha só quem apanhou! Agora passa o pino pra cá! Por favor! Ah! Me poupem! Próxima missão! Ei! Já chega! Eu quero a minha promoção! Eu vou alcançar as estrelas! Cuxa que custa! Calma, garota! Eu já até sei quem é! Encare os fatos! Eles acabaram com você! Cala a boca! Você não conseguiu nada que você queria também! Mas eu posso subir! Não! Você quer subir pra quê? Afinal! Eu! Bem eu! Você não sabe, não é? Então por que se incomoda com isso? Mirando nas estrelas! Sem objetivo! Parece loucura pra mim! E quanto a você! Que recusou a sua promoção! É! Eu soube disso! Eles iam te fazer um diretor! E você simplesmente cagou pra isso! Digo! Que que deu em você? Você... Tá maluco ou o quê? Você não consegue ficar sem mim? Você tem um crush em mim? Eu não quero ficar aqui e ser a sua bola de concorrente de prisioneiro! Não é justo! Meu Deus! Eu nunca improvisei tão rápido na minha vida! Ser um diretor é uma droga! Por que eu iria querer ficar parado lá sem fazer nada? Só observando! Apenas... Seria uma chatice! Eu gosto mais do campo! Sabe? É mais a minha cara! Você consegue sentir a vibração das pessoas! O que elas sentem! O que elas pensam! É como estar na plateia! Além disso! Se eu virasse um diretor! Como eu iria poder tirar alguns rames de graça de você! Afinal! Ah! Seu bobalhão! Ah! Vem! Acho que eu posso ficar na plateia um pouquinho mais também! Ah! É assim que se fala, garota! Agora! Pare para cheirar o concreto das rosas! Ah! Roda de concreto! Sei lá! Agora! Desculpa por isso! Aqui! Isso é pelo trabalho que demos! Uma chave level 3! Ei! Me devolve um rima! Não! Eu não posso fazer isso! A minha diversão ainda não acabou! Ai! Meu Deus! Hã? Um vilão? Esse é o meu trabalho, garoto! Mas você tem a minha palavra! Me vença no meu jogo! E esse pin é todo seu! Sem truques! Você jura dessa vez? Eu juro pela minha vida! Oh! Espera! Esse não vai funcionar! Enfim! Eu não vou dar nenhuma surpresa a vocês! Troca! Qual é o seu jogo? Você vai amar! Sangue novo! Tudo que tem que fazer é... Me derrotar! Oh! Ok! Eu posso fazer isso! Não vai ser difícil! E dia 4! Onde eu estou? Na passagem subterrânea de Miyashita Park! Esse é um lugar incomum para começarmos o dia! Onde está o Beats? Oi! O que ele está fazendo ali? Beats? Tudo bem, cara? Ei! O que? Você já acordou? É o que parece! Estranho começarmos aqui hoje, não é? Não é? Ah! É! É! Falando em estranho! O que que deu nele? Ah! Tá legal! Oh! O que que foi? O que que deu você se do nada? É hora de chutar a bunda daquele do pirulito! E pegar a Remy de volta, cara! Ah! É! Claro! Como queira! E com o do pirulito você quis dizer o Karaya, né? Do jeito que ele estava falando nós vamos ter que derrotar ele hoje! Ah! Eu só... Quero que você se prepare, Fawns! O do pirulito não é um Reaper normal! Ah! Qual é? Ele só é outro Reaper! Eu já derrotei dois Game Masters, lembra? Não, cara! As habilidades do Karaya colocam eles no chinelo! Ele só é de um cargo pequeno porque ele quer! É! Foi o que ele disse ontem! Confie em mim! Ele é muito mais forte do que aquela rosinha lá! Ok! Você me deixou interessado! Espera! Você está preocupado comigo! Hã? Quem é você e o que você fez com o Beats? Não, cara! Eu... Eu só estou falando para tomar cuidado! Ah! Temos que tomar cuidado! É! Nós estamos atrás do Composer, não do Karaya! Legal! E... Esse Composer é tão forte assim! Ele tem que ser, não é? Como que ele iria mandar em todo mundo que está abaixo dele? O que eu estou dizendo é que... Nós... Não teremos um aquecimento melhor para ele do que o Karaya! Então vamos acabar com ele! Resgatar a Rim! Tá legal! Não vai ser fácil isso! Bem... É... Melhor você... Se preparar, cara! Porque nós vamos encontrar aquele do Pirulito! Vamos começar indo para o cruzamento! Tá bom! Se o James estiver certo, então... O Beats só tem mais dois dias depois de hoje! Como que eu vou chegar no fim do jogo sem parceiro? Essa é a pergunta! Oh! Droga! Onde está a parede? Onde está a parede? Pera! A minha chave! Ela se foi, cara! Então nós estamos presos aqui? Tch! Em todos os lugares que podíamos ficar presos! Como assim? Não! Droga! Isso complica um pouco as coisas! Como que vamos abrir a parede agora sem uma chave? Pense! Pense! Ei! Sabe, quando eu acordei Eu tava deitado do lado dessa coisa Oh Bem, valeu por mencionar E o que que é isso? É uma caixa? O que que tem dentro? Eu não consegui abrir, cara Eu tentei apertar com toda a força o botão em cima, mas Você é louco? E se fosse uma armadilha, Beats? Eu não pensei nisso Ei Você me mostra o botão e eu quero apertar, tá legal? Ah, é assim que eu funciono Eu acho que eles fizeram esse tipo de armadilha Pra idiotas como você Cala a boca! Pelo menos, sabemos que o botão não funciona Apertei ele e ouvi uma voz estranha saindo dele Ah, é? Errado, layout reset Ah O que que isso significa? Ah Temos uma mensagem Vejo vocês no Tor Records A chave está na caixa Ah Essa mensagem É do Caraya Então A chave está dentro dessa caixa Aquele bastardo Como que a gente vai abri-la? Ah Eu não faço ideia Se a caixa diz que está errada Então deve ter um certo, não é? Só precisamos de uma pista Ei E esse pedaço de papel aqui? Ah Eles estão por todo lugar Vamos checá-los Eu seguro a caixa pra você, cara Você me diz quando eu aperto o botão, tá bom? Que generoso da sua parte, Bits Segurar a caixa por mim Eu me sinto uma dama agora Uma princesa Tá legal Ah Ele disse que... Oh Papéis no chão Tá legal Vamos começar por esse daqui Isso não é um papel Hã? Flores? Pode ser algum acidente aqui Hã? Por que ele não está falando nada? Talvez eu saiba o que tem acontecido aqui Oh, oi, what? Ok Essa estrela é a mesma na caixa E tem um padrão estranho de... Noises Ruídos Ah Essas marcas são supostas de ser ruídos E se mudar a estrela é familiar É porque ele estava na caixa Hã? Oh Cê tá certo É a caixa que eu estou segurando Acho que tem alguma conexão Ah Com certeza tem É legal O que mais tem aqui? Ó Hã? What? Tá vendo esse pedaço de papel, cara? É Outro ruído, não é? Tem uma figura de uma lua também O que que isso significa? Eu não sei Isso daqui Uou É um sol agora E tem muito mais ruído aqui Oh, dá uma olhada nesse pedaço de papel Todas essas marcas parecem com ruídos Tem uma figura de um sol também O que que isso significa? Eu já disse Eu não sei Mas Provavelmente eu vou ter que chutar a bunda de alguns ruídos Então Vamos lá Ai, droga Não consegui Amor Meu Deus Isso é um pinguim de coroa Eu sempre quis bater num pinguim de coroa, cara Vamos lá Bicho Cuida daquele ali Eu não sei porque você tá atacando aquele ali Se meu cursor tá bem aqui Mas tudo bem Faça o que quiser Eu já tô acostumado com os controles desse troço Não sendo dos melhores Vamos lá Quem diria que eu ia realizar o meu sonho de bater num pinguim de coroa, cara Eu tô finalmente, cara Eu tô muito orgulhoso do jeito como eu tô pegando o combate aqui desse jogo Eu tô Eu nunca Estive tão feliz na minha vida Por estar jogando um jogo de DS no Switch E não tá Sucking, sabe? Não tá sendo um desastre aqui pra mim E tá tocando a música do Tá tocando a música do Minamoto Tá, não é a música do Minamoto Vocês entenderam É da boss fight dele Terminator, eu acho O nome da música Ok Ah É isso Eu provavelmente vou ter que derrotar esse outro noise aqui também Se eu não me engano Se tudo estiver Nos meus cálculos Eu tenho que derrotar esses dois noises Pra eu tá dentro do padrão E eu com certeza vou ter cortado na edição Eu pensando sobre isso Porque Eu levei uns 5 ou 10 minutos Só tentando entender como que funcionava aqueles papeizinhos E meu Deus Acabei de encaixar um combo perfeito Então, é Se vocês estão vendo isso daqui Vocês provavelmente perderam o Tails raciocinando Porque aquilo não foi fácil pra mim de começo Já? Nossa, eu tô muito forte, cara O Beast também tá fazendo uns tragos, né? Ele é muito forte, esse cara Ele é mais forte do que o Joshua, né? Eu arriscaria dizer Tá legal Ah E agora, se tudo der certo A caixa deve se abrir Por favor Vamos tentar Ok, aí vai Cuidado Eu vou apertar o botão Eu que tenho que tomar cuidado Aê, foi Maravilha Ok A caixa está destrancada Eu vou pegar o que tiver aqui, cara Tá bom Pode pegar Nice Beleza A chave Tá bom Vamos embora Wait, what? Mas eu não consigo ir para o parque Minha Chita Bem, então não tem por que ficarmos aqui Vamos ver o que a gente pode se encontrar lá Huh Pera A gente tem que vir pra cá? Ok Tá aberto Vamos indo Vamos indo O Tor Records não é pro outro lado Ou é pra cá? Eu não lembro agora Eu acho que eu devo ter pulado alguma coisa importante naquele diálogo Onde é que tá você, ô do pirulito? Ei, calma Ele disse que estaria no Tor Records Não faz Eu acho que ele consegue me ouvir se eu gritar muito alto Vamos, vamos Eu não posso ficar aqui parado Eu sei, mas relaxa Meu Deus O que que deu nele assim do nada hoje? Alguma coisa aconteceu Ei, Fonz Tô vendo uma coisa bem ali Tá bom Vamos checar, então Ai, meu Deus Ok, o que que é isso? Uá Sério? Ai, meu Deus Outra caixa Ei Me chame de Segurador das caixas Você pode fazer o trabalho duro E eu aperto o botão, entendeu? Tá bom Ai, meu Deus Tá legal Vou ter que derrotar mais ruídos, não é? Ai, ótimo Eu acho que era você que Tava lá no papel Tá legal Vamos abri-la Uá O que? Ah, olha Pela terceira vez Abrindo a caixa dentro de uma caixa Eu vou poder finalmente abri-la, não é? Maravilha Ai, caramba Vocês não fazem ideia do trabalho que deu Pra eu descobrir o que significava todos os puzzles Ok Caixa aberta Vamos Vamos dar o fora daqui Só pegar essa chave Maravilha Essa é a chave pro Toal Records? É Maravilha Vamos lá, então Temos que correr Mas Por que o Karaya nos faria passar por tudo isso? Nos prender aqui debaixo Ahn Só pra comprar tempo O Beat sabe de alguma coisa, velho Mas eu não tô nem aí pra ele Vamos lá matar aquele cara Quer dizer, derrotar aquele cara Ok, pode abrir Ei Você tá com a chave Hã? Onde que? Hã? Pé Ah Acho que ele tinha sumido O que ele tá fazendo? Oh Beats Ah 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 Ei Cara Qual o problema? Aqui foi onde Flores Teve algum acidente aqui Um acidente Acho que até ele já percebeu Droga Ei Qual é a das lágrimas? É sério? Quem é você? O que você fez com o Beat? Pera Você não percebeu Aqui foi onde Onde Eu e RIM Morremos Aqui? Ah Qual é, Neku? Você também é muito lerdo Naquela manhã Eu e o pessoal Saímos de casa Assim como sempre Saímos E como sempre O RIM Veio logo depois Mas dessa vez Foi diferente O carro Ele veio Gritando em direção a ela Eu pulei na frente dela Mas Não sou forte bastante Pra parar um carro Cara Aquele Foi o meu ticket Para a Yogi Eu Sinto muito Cara Eu matei ela Eu Tomei dela Seu futuro A RIM Não era uma perdedora Como eu Ela tinha sonhos Coisas Coisas que ela queria fazer Eu Se eu não tivesse Saído de casa Ou Andado com O pessoal Se eu tivesse Empurrado ela Um segundo Mais cedo Não era uma perdedora Não era uma perdedora Tá vendo Escuta Ela Ela não se lembra Cara O que? A memória dela se foi? Eu não sei Mas Quando acordamos Na Yogi O que você acha Que ela disse pra mim? Prazer em conhecer você Cara Digo Isso Isso não tem graça Cara A RIM Não se lembrava De nada Sobre mim Eles tomaram A memória dela Assim como fizeram Comigo Provavelmente Mas ela não Venceu No jogo Então Mesmo que eu me tornasse Um composer E Fizesse ela voltar Suas memórias Teriam ido embora Para sempre Isso é péssimo Cara É Mas eu não Não me importa Com isso Eu ainda tenho Que trazer ela de volta Isso É o mínimo Que eu posso fazer Por ela Eu sou contigo Cara Valeu Desculpa Só perdi tempo Vai ser os queiro Até o tour Records É Nós temos mesmo Bits Queria muito poder Ai cara Fiquei muito triste Por ele E pela RIM Também Legal Tá aberto Vamos Phones É ele É Só foi rápida Ei Cala a boca E diga Suas últimas palavras Você não acabou De mudar ele Cala a boca Ainda tá cheio De energia Ótimo É bom que vocês Me deem um pouco De trabalho Aí vem ele Phones Cuidado Ele O que Você Tá preocupado Ainda comigo Que Você Tá preocupado Não 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 tô Não Cara Eu só tô dizendo Pra você Não Ferrar as coisas Vocês vão ficar aí De conversinha Por que vocês Não me derrotam Logo de uma vez Alé O que vocês Estão esperando Você ouviu ele Phones É hora de acabar Rússio com isso Tô pronto Tá legal Vamos lá Ô Beats me encheu De expectativa Pra você Ô Cariah É bom que você Não seja uma decepção Pra mim Eu quero uma batalha Difícil dessa vez Porque eu tô Finalmente Eu já disse isso Um milhão de vezes Mas eu finalmente Peguei o jeito Desse controle E agora Tô bem confiante De qualquer batalha Que eu tenho que enfrentar Eu realmente Comecei esse jogo Super inseguro Meu Deus Super inseguro Com o fato de que Os controles eram Muito difíceis de dominar E agora que eu tô Finalmente dominando Nenhuma batalha Mais me dá medo Ao contrário de antes Que eu ficava com medo De qualquer batalha Porque eu podia ferrar Totalmente nos controles E nos ataques Mas agora Com algumas exceções Como essas Eu tô me dando bem Na maioria das vezes Vamos lá Beats Eu e você Nós dois juntos Comando contra esse cara Meu Deus Ele tá sendo aniquilado O Beats é muito forte E o meu pin também De ataque mili Tá muito forte também Eu tenho que admitir Olha só Dando 40 de dano nele E quando eu tenho um brand É... Elevado Quando a minha marca Tá acima do... Ai meu Deus Essa droga Ui Ok Isso não deu nada de dano Nem fez cosquinha Caralho Ah qual é Isso tá muito fácil Vamos lá Vamos acabar com a raça dele Beats Quando ele tiver sem o escudo A gente usa o nosso sink Pra dar muito dano Falta pouco Falta pouco Eu vou só dar mais alguns ataques mili Pra poder tirar um pouquinho Da vida dele E... Maravilha Vamos lá Beats Nossa Isso já deve ser o suficiente Pra acabar com ele Ah... Assim que eu Acertar isso daqui Aqui 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 Meu Deus do céu Deu muito certo Ah... Ok Ah... Vai aqui Eu sinto que tem sempre uma possibilidade Cara Independente do que você faça aqui Pra estragar o troço Eu sinto que sempre vai aparecer uma possibilidade Eu só tenho que olhar pra todas E pensar rápido Mas é Isso já deve ter acabado com ele Caralho Você não deu pro cheiro Eu nem acredito que eu fiquei animado Pra essa batalha Cara Bom Eu tenho que também dar créditos a ele Porque eu tô forte Demais, né Mas Deus Você não tá nem um pouco forte Comparado a mim No meu ser Cala a boca Eu tô... Eu tô... Me deixe de estar orgulhoso de mim Tá legal? Levou 18 episódios Para o Filament Me sentir confiante numa luta Então O que que eu posso dizer? Eu sei Quando eu sou derrotado Vocês venceram Tá aqui o seu pinto O que você está fazendo? Quer pressa aquela Quer pressa aquela Era ela Que a Raya Seu preguiçoso Bunda mole Quem disse que você poderia Encerrar isso por aqui? Agora Recomponha-se Antes que eu fique Com minha cara de irritada Yuzuki O que você faz aqui? Eu vim para ver Se você não estava Dormindo no serviço E olha só Honestamente eu Não consigo tirar os olhos De você Ah 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 meu Deus Yuzuki Quem me disse Para dar o meu Meu coração No trabalho Agora você vai ter que Me aguentar Entendeu? Isso é perfeito Nós dois Vamos acabar com vocês De uma vez só Então O que vocês acham? Tá legal Yuzuki Mais uma batalha Pode deixar Eu vou comprar Um pote de ramen Para você depois São os dois De uma vez Oh São os dois De uma vez Tá legal Vamos começar com Tá legal Deixa pra lá Ele sumiu Deve ser um de cada vez Yuzuki Então você vai ser A primeira Infelizmente Você foi o mais fácil Na verdade Nem sei dizer Que foi o mais fácil Foram ridiculamente Fáceis os dois Então É Não querendo desmerecer O seu trabalho Yuzuki Eu sou muito fã Do seu trabalho E tudo mais Você É Ótima Vai ser Hector Aquele cara Que faz a sua voz De Tails Ele é muito bom Mas É Pra quem tá tomando Oitenta de dano No meu ataque melee Eu sinto dizer Que não vai ser Um grande desafio Aqui Yuzuki Então Apenas aceite Que o seu destino É perder pra mim Você ainda não conseguiu Me dar um de dano Mito Tá Você Você me deu um de dano Oi Ela trocou de lugar Com o Karaya Tá legal Uou Tá bom Ah Me explica uma coisa Por que que no Reapers game Passado 130 de dano Seria devastador Pra mim E agora Nem faz costas Tomar 133 de dano Eu juro que Quando vi o número Eu falei Meu Deus Ok Agora a coisa ficou séria Aí eu olhei pra minha barra de vida Não Tá muito fácil Isso daqui ainda Ok Karaya É bom É bom É bom você trocar logo Pra Yuzuki Porque você Não tá conseguindo Dar conta da gente Mano Toma isso Isso E isso Eu vou deixar pra usar O 200% Pera Yuzuki apareceu ali Agora eu vou ser os dois De uma vez Ou São os dois de uma vez Não é São os dois de uma vez Ok Finalmente Vamos lá Beats Vamos Ai droga Eu apertei o errado Aqui Eu quero pelo menos Pegar um 4.5 No mínimo Cara Pra dar muito dano Mas eu queria muito Tirar um 5 Meu sonho seria fazer um 5 aqui Deve ser muito satisfatório Hum Eu só preciso de horas mais rápidos 4.9 Droga Ai Eu tava muito perto De realizar meu sonho Ai caramba Tudo bem Vai Eu nem dei muito dano Assim Será que eu consigo Dar dano Na barra de vida deles Tipo Tirando a barra De escudo E ao mesmo tempo Tirar a barra de vida Ou primeiro Tira a barra Deixa pra lá Se não eu faço assim Não vai ser difícil de explicar Ok Vamos lá Beats Estão quase caindo Vai ser os dois de uma vez mesmo Eu não tô nem aí Se eu vou tomar dano aqui Do Karaya ou dela Enquanto eu tô batendo Porque agora Que os dois estão juntos Essa é minha chance De ouro De acabar com eles Voltei aqui E Digam adeus Essa foi moleza Vocês chamam Isso de Reaper's Game Essa missão foi fácil Demais Galera Bom trabalho Beats A gente acabou Com a cara deles 52 hits Só? Ah tá A gente deu muito dano Também no especial No 5 Então faz sentido Bravo Vocês conseguiram nos derrotar Eu tenho que admitir Vocês são ótimos E como prometido Aqui está o seu pin Yeeey Conseguimos o Rim Aguentar firme Eu vou trazer você de volta Ei O que que tá acontecendo aqui Eu tô tentando Ora seus cretinos Esse não é o Rim O que? Esse pino é falso Seus mentirosos trapaceiros Droga Eu sabia que não poderíamos contar com ela Nós fomos enganados de novo Karaya? Ah Do que que você está falando? A dama de ferro nos deu esse pino falso de propósito O que? Então Onde está o pino verdadeiro? Onde você pensa que ele tá? Ela mentiu pra nós Então a minha promoção e Todo o resto É Eu acho que são de menos Bits Eu não sei nem o que dizer Cara Tá tudo bem Imagino que você nem tenha visto Com seus olhos o verdadeiro pino Como que você ia saber Que isso não é desculpa Eu deveria ter visto pelo truque dela Aqui Não vai compensar por hoje Mas Fique com isso Uma chave nível 4? Pra que que serve isso, cara? Serve pra tudo Agora A UG precisa De vocês dois Nela A UG precisa De nós Por que? Legal, cara Já sei o que fazer Você sabe? Isso é novidade Vamos, fones Ei Não esqueça Tome muito cuidado E por que que iríamos precisar disso? O último Reaper Que nos deu uma chave Foi apagado Achamos que O GM É quem está Responsável por isso Então não seja o próximo Tá legal? Tá legal Obrigado pelo conselho Nós podemos cuidar bem De nós mesmos Certo E o Zuki Cuidei de suas próprias vidas De vocês mesmos Anda Podem ir Diz que eu fico com raiva E Me desculpe Sobre ontem Ah O que aconteceu ontem? Eu não me lembro de nada Eu acho que o Beast Tem problemas de memória Vamos, fones Vamos indo Tá legal Nós temos que encontrar A Game Master Aceite Nós Fomos usados O tempo inteiro Só pra comprar Tempo pra ela Só diga adeus A sua promoção Jamais Hã? Eu não vou desistir Não agora Você não vê O quão ridículo Isso tudo é? Eles estão nos tratando Como Meras ferramentas Digo Esse ambiente De trabalho é Ah Ah É Uma boa palavra Pra dar a ele Eu tenho que admitir Que a Raya Eu amo essa cidade Assim como eu amo você Ai meu Deus Então eu decidi Que eu não posso deixar A Shibuya sim Eu tenho que mudá-la Todos os Reapers Merecem trabalhar De um jeito Agradável Ora ora Isso parece Um bom pensamento Bem Você me avisa Como for Conseguir fazer isso Tá legal? Boa tentativa Você vai ser Meu ajudante Uh oh Desde quando? Juntos nós podemos Mover o mundo inteiro E realmente mudar as coisas Uma Shibuya mais feliz Para os Reapers Parece uma boa ideia Enfim eu Acho que já acabou Por hoje Esses Oopins Fizeram bastante Por nós Tá falando Desses aqui Eles são só brinquedos Eles não fazem nada Sem chances É sério? Ah Enfim Agora Enquanto ao Rami Eu tô pronto Pra Aqueles garotos Eles são fugitivos E de um nível muito alto Para chamar Chamar de emergência Por que você acha Por que você leu a chave Para eles? Se GM descobrir isso Ela irá cortar Mais do que só Nossos salários Yuzuki Você não está sentindo? Sentindo o que? Shibuya está quebrando Quebrando? Não seja tão dramático assim A cidade Está ficando mais Simples Hum Agora o que você disse Toda aquela barulheira Realmente se Acalmou É Porque Eles estão mudando São todos Focando em uma só coisa Acha que é uma Premunição? Eu não sei Apenas espero Que esse ponto Não seja o ponto final O fim Ah 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 Yuzuki? Ué O que que está acontecendo? Ei Yuzuki Qual o problema? Ah Meu Deus Não Minha cabeça Não Não me diz que eles vão Não me diz que eles vão ser apagados Por favor Não Hum Deu uma olhada nisso Wait O que? Hum Esse corpo vai levar um zeta tempo Para eu me acostumar com ele What? Mas é apenas uma questão de tempo Agora Vamos eliminar Alguns números Ha 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 Uh Oh Por que que ele voltou? Ah Cara Ah Que ela tem